Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso vestido do nosso conjunto Versalhes. Vamos estar fazendo essa maravilhosa peça hoje aqui no canal. Olha só que lindo que é esse vestido. Olha só, rico em detalhes, né, gente? Bora lá fazer ele então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Olá, meu povo! Vamos fazer então, começar a fazer o nosso casal Versalhes, né? Vamos começar pelo vestido, tá? Aí o próximo vídeo eu trago a camisa, tá? O vestido é um pouquinho mais complicado, então vamos começar com ele, tá bom? Então, bora lá. O que a gente vai usar? Aqui eu tô usando textoline, mas você pode usar tricoline, tá? Pode usar oxfordine, tá? Pode usar tactel, pode usar o tecido que dá melhor caimento, tá? Até tactel você pode estar usando aqui, tá? Tactel é ótimo pra fazer esses vestidinhos aqui, tá? A gente tá usando tricoline, tá bom? Então, vamos usar também essas gregazinhas aqui, tá? Eu optei pelo dourado, né? Porque é Versalhes. Versalhes, então, né? E seguindo o conceito, né? Do castelo Versalhes, do jardim de Versalhes, eu escolhi, né? Esse floreado aqui, azul, porque o castelo lá dentro é todo azul com dourado, né? Então, mas vocês podem estar colocando outro nome no modelo, pode estar usando outras cores, tá? Podem brincar à vontade, esse modelo é super fácil de fazer. Não é um modelo muito complicado e tá muito na moda, né? É uma peça que foi pedida pela minha querida aluna Débora Viana, né? A Lu também pediu. Então, a gente resolveu fazer. A Débora me mandou essa foto aqui, né? E ela tirou da net aí essa foto e me mandou. E eu estudei a modelagem ali, o molde, e fiz esse vestido no meu tema, no meu conceito, do meu modo, né? Ela gostou, postei as fotos, ela gostou. Então, a gente veio aqui ensinar como que faz, tá bom? Então, bora lá, vamos aos moldes, vamos à modelagem, né? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar das saias, tecidos, né? Que eu já falei que é tricoline, mas você pode estar usando textolino, oxfordine, até tactel. Então, aqui, ó, eu vou colocar forro na saia, tá? Eu não sei se a peça que a Débora me mandou aí, a foto tem forro, não dá pra ver, só tem essa parte da frente ali. Mas eu vou pôr, porque eu já expliquei pra vocês, eu gosto da saia com forro. Caso você não queira colocar forro, não é necessário. Então, eu vou colocar um forro, tá? Branco, e um floreado, né? O tecido principal floreado. Você vai cortar duas vezes, tá? Um no forro, um no tecido principal. Caso você não queira fazer com forro, você faz só com o tecido principal, tá? Esse aqui é o babado, né? Os babados que vai a linha do vestido, você vai cortar quatro vezes, tá? Esse aqui é o filete da guia, tá? Uma vez, eu coloco uma vez dobrada pra ficar mais forte, tá? Esse aqui é a frente, quatro vezes, tá? O nosso cos, uma vez dobrada. Nosso forro, né? Nosso forro das costas, uma vez dobrado. A nossa frente, molde um, duas vezes. Nossa frente, molde dois, uma vez dobrada, tá? Você vai usar filete de dois centímetros aqui, pra gente tá colocando na peça também, ok? Também separei aqui um retângulo, né? E um filete, pra gente tá fazendo um laço pra pôr no cabelo, tá bom? E a nossa grega, que eu já falei pra vocês, né? Douradinha. E também, nosso botãozinho Rita e a nossa argola. Ou você pode estar usando meia argola, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar pra fazer o nosso vestido Versalhes. Bora lá, então. Bora começar a fazer a nossa peça. Vamos começar com a nossa saia, nossos babados, tá? Pra dar andamento aqui. Bora, ó. Então, vamos começar por esse molde aqui, tá? Vamos pegar a nossa grega e passar por aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que passamos, vamos passar no outro também. E agora, vamos passar no outro também. Vamos pegar o forro aqui. Eu fiz com outra cor aqui o forro, mas você pode fazer com a mesma cor, tá, gente? E vamos pregar aqui. Vamos pegar o forro aqui. Vamos pegar o forro aqui. Vamos pegar o forro aqui. Vira. Vamos presepontar, tá? Vamos. 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 Ficou assim, reserva também. Vamos pegar a nossa saia agora. E vamos pregar a nossa grega aqui. Vamos pegar 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 a nossa grega. Agora vamos pregar a nossa grega. Vamos pegar 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 a nossa grega. Ficou assim. Agora a gente vai franzir a nossa grega. Vamos pegar a nossa grega. Vamos pegar a nossa grega. A nossa grega. A nossa grega. Vamos pegar 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 a nossa grega. Aqui a gente vê o tamanho mais ou menos, tá? É mais ou menos esse aqui. Sempre deixa mais franzidinho no meio, tá, gente? Assim, tá? Reserva. Agora, vamos franzir os nossos babados aqui da manguinha. Pra gente ter uma medida mais ou menos aqui, a gente vai pegar a frente. E essa parte das costas aqui, ó. Colocar ombro com ombro aqui. Então, a gente vai fazer essa medida aqui, tá? Tem que ter essa medida aqui de babado, ó. Daqui até aqui, tá? 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 10, 3, 2, 1, 2, 1... 4, 3, 2, 2, 1... 5, 7, 1... 7, 1, 2, 1, 1... 3, 2, 1, В. Então, daqui da ponta. Vamos lá. Assim, aqui a gente já tem uma base. Agora, o outro a gente faz com base nesse aqui. Agora, o outro a gente faz com base. Agora, o outro a gente faz com base nesse aqui. Vamos ver se tá do mesmo tamanho desse aqui. Aí, mesmo tamanho. Então, tá aqui a saia e os babadinhos prontos. Agora, vamos pegar o nosso colete da guia aqui. Se você quiser fazer uma guia também, tá? Agora, dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, tá? E uma vez no meio, assim, tá? E vamos passar uma costura aqui. Colocamos a nossa argola. Reserva também. Vamos fazer o nosso laço, passar uma costura aqui por tudo, tá? Aqui. Você vai usar uma borrachinha também, tá? Pra amarrar. Aqui, virado. Como eu disse, né? Tinha esquecido de falar. Vocês vão precisar de borrachinhas assim, tá? Ou o tic-tac, né? Vou pegar um pedaço da maçã. Griga aqui. Griga aqui. Dois pedacinhos. Aqui, eu vou fazer um laço grande, tá? Que eu vou fazer só uma e você pode fazer maior, tá? Tem quatro centímetros, tá? Eu vou passar uma costura aqui no meio, tá? Uma vez com a vez aqui. E aqui também. E aqui também. Eu viro. Ficou assim. Eu coloco aqui. Assim, tá? Vou pegar um pedaço de fio aqui. Ok. E aí E aqui. Amém. Aqui agora vou dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio aqui. Tá? E vou pegar os meus elásticos, colocar aqui. E aqui eu vou dar uma costura. Fazendo um anel com os elásticos no meio aqui. Pra depois a gente amarrar o lacinho. E agora eu vou enfiar o lacinho aqui dentro. Vou colocar o lacinho aqui dentro. E agora eu vou colocar o lacinho aqui dentro. E agora eu vou colocar o lacinho aqui dentro. E agora eu vou colocar o lacinho aqui dentro. e agora eu vou colocar o lacinho aqui dentro. E agora eu vou colocar o lacinho aqui dentro. Ficou assim Nosso laço tá pronto Reserva Agora vamos pegar as frentes Duas frentes, tá? Duas frentes E esse molde aqui, tá? E vamos pegar ombro com ombro aqui Mesma coisa com a outra Repare que as cavas estão do mesmo lado, né? Ok? Então aqui Pegamos o ombro Agora Vamos Vamos Preparar aqui No direito agora, tá, gente? Vamos pôr no direito Gente, aqui, ó Cuidem Cuidem, porque aqui eu tive que desmanchar a peça Tá? Quantas vezes Porque eu preguei errado, tá? Então Peguem já esse molde de vocês aqui E vejam Como que ele vai ficar Depois de pronto, né? Ó Vocês vão pregar esse molde aqui De vocês aqui Ombro com ombro aqui Pra ele vir aqui Então O babado de vocês Tem que ficar pra esse lado aqui Tá? Então, vocês vão pregar Ele no direito aqui, tá? E já vão Colocar Uma Prega Depois aqui Ok? Então, ó Aqui vamos deixar Um Meio centímetros aqui Só pra gente tá pregando a outra peça Depois, tá? E Vamos pregar O nosso babado aqui No direito aqui, tá? E aí E aí E aí E aí Mesma coisa aqui, tá? Ó, no direito. E aqui no pescoço, a gente vai deixar um meio centímetros para tá pregando depois a outra peça, o nosso forro, né? Aqui embaixo podemos ir até o final, que depois vai o nosso costa. Meio centímetros aqui. Ficou assim, ok? Agora, vamos pegar aqui o nosso filete aqui e vamos pregar aqui, tá? Ó, dobra no meio e vamos pregando aqui. Mesma coisa aqui. Tchau. 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 Vamos pegar as nossas costas aqui, que é esse molde aqui, e vamos pregar aqui. Parte de cima é essa aqui, a mais larga, tá? Então, aí a gente vem aqui, ó, no ombro, tá? Coloca ela aqui no ombro e vai pregar ela aqui, tá? Mesma coisa com o outro, tá? No ombro, aqui, ombro, 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 e vamos pregar aqui. Então, até aqui no ombro, aí a gente vai pregar aqui, lembrando que o frente tem que estar pra dentro aqui, tá? Ficou assim. Vamos pegar o nosso filete aqui, tá? Já vamos achar o meio aqui certinho. Pra gente fazer um pique aqui, deixar o meio aqui também, e um pique aqui, tá? Aqui no pique a gente coloca o nosso filete da guia, tá? Assim. Vamos pegar o nosso cos, aqui o nosso cos. Vamos achar o meio do nosso cos. Em cima e embaixo. E aqui onde a gente fez o pique, a gente vai colocar bem no meio aqui, tá? Vamos colocar o nosso alfinete pra prender. E aqui a gente vai vir pregando aqui, tá? É do outro lado. Sempre arrumando o filete pra ele ficar pra cá, tá, gente? Que depois a gente tem que despontar ele, tá? Dois filetes pra ficar pra cá. Aqui o nosso babado aqui não faz mal que ele fique aqui por dentro, tá? Procura colocar quanto menos, melhor aqui. Mas um pouco sempre vai ficar aqui dentro do nosso cos, tá? 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 Tchau. Tchau. Tá? Tchau. Ficou assim Então, tá assim Você pode colocar, fazer um arremate aqui e colocar pra cá Ou deixar assim mesmo, eu gosto de deixar assim Então, aqui a gente fez um pique, vamos pegar a nossa saia, tá? Vamos ver o meio aqui Aqui é o meio Vamos colocar aqui nesse pique aqui E aqui a gente vai pregar a nossa saia, tá? Vamos deixar meios centímetros aqui pra gente tá pregando a nossa peça depois aqui Né? A nossa frente aqui, tá? Então, bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meios centímetros aqui também Assim Agora Vamos montar o nosso forro, tá, gente? Então, aqui a nossa peça principal aqui já tá quase que pronta Vamos montar o nosso forro Olha só que linda Aqui ficou, gente Olha só que linda que ficou Vamos montar o nosso forro Então, tá aqui Costa, frente, né? Vamos montar aqui Vamos pregar os ombros aqui Vamos pregar os ombros aqui Vamos pregar a nossa peça principal, tá? E vamos pregar aqui Vamos colocar um alfinete aqui Outro aqui E aqui a gente vai Colocar ombro com ombro aqui E vamos Passar uma costura aqui Na cava Do braço, tá? E aí E aí E agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco o babado pra cá, pra não correr o risco. Ombro com ombro aqui. Esse tamanho que eu tô fazendo, tamanho 4, tá? Minha Sofia tá peluda. E ela agora tá vestindo 4. Tá gorda e peluda, né? Peluda. Tem que tosar. Tem que tosar a minha Sofia. Tem que tosar a minha Sofia. Vamos passar uma costura aqui, tá? Colocamos o filete pra cima aqui, tá? Porque depois a gente vai rebater aqui. Então, toma cuidado aqui com esse filete, tá? Tá? Mesma coisa esse aqui. Vamos aplicar. Assim, né? Vamos lá. Agora aqui, gente. Pescoço aqui, tá? Ombro com ombro aqui. E a gente vai vir pregando aqui, ó, o nosso pescoço, tá? Ombro com ombro, ombro com ombro aqui. Cuida pra não pegar o nosso babado. E a gente vai passar uma costura aqui, aqui, e vai vir costurando aqui, tá? Bora lá, então. Cuida pra não pegar o babado. Cuida pra não pegar o babado. Cuida pra não pegar o babado. Agora vamos fazer piques. Pescoço. 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 Agora vamos virar a nossa peça. Pescoço. 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 Essa parte aqui, essa costura aqui, a gente vai encostar nessa costura aqui. Essa costura aqui, ó. Aqui, aqui. Daqui até aqui. Deu pra entender, gente? Ok? Agora, ó. Um, 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 um. Assim. Agora, vamos colocar tudo aqui, ó, pra dentro aqui, sai aqui pra dentro. E aqui nessa costura aqui, tá? Nessa última costura aqui do cos, essa aqui, a gente vai pegar essa parte aqui, tá? Então, aqui, costura com costura aqui, essa costura aqui com essa aqui. A gente vai deixar só um buraquinho aqui no meio, pra gente tá virando a nossa peça, tá? Fica tudo embutidinho. Costura, costura aqui, costura, costura aqui. Aqui? Então, bora lá. Coisa pra não pegar a saia ali. Tchau. 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 Aqui sai, tá? Deixa um buraco e continua aqui. E aqui, a gente vai virar a nossa peça. Deixa um buraco muito pequeno. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. O nosso cós já deveria ter pré-espontado antes, mas tá bom. Deixa assim. Vamos... Antes, quando vocês pregar o cós aqui, você já joga essa costura pra cima aqui, ó. Já passa um pré-esponto aqui, tá? Pra ele ficar bem certinho, tá? O que eu esqueci, mas deixa assim. Vamos pré-espontar a nossa peça, tá? E aproveitar pra fechar esse buraco que ficou, tá bom? Agora, ó. Vamos arrumar aqui esse buraco aqui, colocar tudo pra dentro aqui certinho. E já vem pré-espontando, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, agora, como a gente não despontou aquela hora lá, a gente vai vir despontando aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, a gente fez agora, né? Mas poderia já ter feito antes. Eu também não vi que a linha azul tava embaixo e acabou ficando aqui. Mas, como é pra minha Sofia, vai ficar assim mesmo, não vou desmanchar, vai ficar assim mesmo, tá? Mas, é isso aí, tá? Vocês coloquem a linha da cor pra fazer um acabamento bom, né? E também, quando fizerem, pregarem essa parte aqui, o peito, no cos, você já desponta essa parte de cima, tá? Tá? Então, é isso aqui, tá? O vestido Versalhes tá pronto. Eu vou lá colocar botãozinho, né? Os nossos botãozinho Rita aqui. E já trago pra mostrar pra mostrar pra vocês. Vamos colocar aqui. Três botãozinho, né? Três botãozinho já tá ótimo. Se você tiver o botãozinho aqui, pode ser o botãozinho branco ou até mesmo esse Tiffany aqui, tá? Vai ficar bonito, tá? Vai ficar lindo esse vestido, ele é muito lindo, muito maravilhoso. E tá super na moda. Então, eu vou lá colocar botãozinho e já volto pra mostrar pra vocês como que ele ficou prontinho com o botãozinho, tá bom? E assim ficou o nosso vestido, olha só. Que lindo que ficou. Olha só. Esse modelo tá em alta aí, tá? Pro mundo pet, tá em alta pras bebezinhas pet aí, tá? Tá super na moda, então, vale muito a pena você fazer, tá? Sempre faça um lacinho pra acompanhar teus vestidos, tá, gente? Essa é uma dica que eu dou pra vocês, tá? Olha esse aqui, ó, também, mesmo modelo, tá? Ó, esse tecido aqui você vai encontrar lá na Felipe Malhas, tá? Olha só. Que lindo. Felipe Malhas tecido, eles têm tudo e qualquer tecido maravilhoso lá pra vocês, tá bom? Então, corre pra lá, tá? Você quer a modelagem, vai lá pro nosso site, corre lá pro nosso site, tá? www.animania.petmolde, vai lá, compra, já tá disponível essa modelagem. Tem o casal, que é o menino e a menina. Você pode tá comprando os dois juntos, né? Ou você pode tá comprando unitariamente, né? Separadamente, né? Claro que se você comprar os dois juntos, você ganha aquele descontão, tá bom? Então, corre lá pro site e os tecidos, vocês correm lá pra Felipe Malhas e pegam lá na Felipe Malhas, tá bom? Eles têm tudo e qualquer tecido maravilhoso lá pra roupinhas pet, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso e bora fazer roupinhas pet, tá bom? Eu amo muito vocês. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Deus no negócio. O sucesso é garantido. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau!